E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nem pense em beber muito, esta poderosa combinação emagrece rápido demais em poucos dias. Os sucos naturais são de grande ajuda quando se trata de se refrescar e emagrecer ao mesmo tempo. Pensando nisso, trago a vocês hoje um suco natural, que além de ter muito sabor, traz com ele muitos benefícios, tanto para a saúde como para o emagrecimento. Gente, mas antes de mostrar esta receita emagrecedora e refrescante, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas conheçam esta rica informação. E se você é novo aqui no canal, gostaria de saber de qual cidade você nos assiste, para que eu possa te dar as boas-vindas. A combinação de hoje será um delicioso suco de laranja com gengibre, um suco detox rico em vitaminas, que te ajudará a reforçar o sistema imunológico. Os benefícios do gengibre são inúmeros. A raiz possui uma substância chamada gingirol, que possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas, que protegem nosso organismo. Essa substância, inclusive, é responsável pela ardência do gengibre. O gengibre possui também propriedades terapêuticas, usadas muitas vezes na medicina tradicional, para tratar algumas condições. É também rico em substâncias termogênicas, que ativam o metabolismo do organismo e potencializam a queima de gordura corporal. O gengibre pode ajudar a tratar problemas estomacais, combater enjôos, gases, indigestão, náuseas e perda de apetite. Ajuda na digestão de alimentos e protege o fígado. Outros benefícios poucos conhecidos são o seu auxílio no combate ao mau hálito, além do alívio de dores de artrite. Pode ser um excelente anti-inflamatório. Pode ajudar ainda no tratamento de infecções e problemas respiratórios. Os benefícios da laranja também são numerosos. Essa fruta é rica em vitamina C, bem como vitamina A, E, ferro, zinco, potássio, cálcio, magnésio e manganês. Com isso, ajuda a fortalecer o sistema imunológico e também protege o coração, reduzindo o colesterol ruim. Também pode ser importante na prevenção de vários tipos de câncer. A laranja tem um papel importante ainda em ajudar no combate ao estresse, ansiedade e depressão e na queima de gorduras. Essas duas frutas, quando utilizadas juntas, fará você perder peso muito mais rápido, além de ser um suco natural emagrecedor e saudável. Então chega de conversa e vamos aos ingredientes e o modo de preparo. Ingredientes 2 laranjas sem casca 2 cm de gengibre fresco e ralado 250 ml de água gelada E adoçante é opcional, eu não utilizo. Como preparar este suco refrescante de laranja com gengibre? Primeiramente, descasque as laranjas, retirando toda a casca e também a parte branca. Depois corte a laranja em 4 pedaços. Em seguida, pegue o pedaço de gengibre de 2 cm que você cortou e rale todo ele. Depois de descascar as laranjas e ralar o gengibre, coloque todos os ingredientes no liquidificador, junto com os 250 ml de água gelada. Bata esta mistura por aproximadamente 2 minutos. Assim que bater, sirve e tome logo em seguida. Esta quantia é exata para um copo. O modo certo de consumir este suco é tomar em jejum ou antes de você ir dormir. Você pode estar tomando este suco saudável todos os dias até você alcançar o objetivo desejado no seu emagrecimento. Se você quiser potencializar ainda mais este suco para emagrecer mais rápido, pode adicionar o suco de um limão ou um pedaço de cenoura média e bata com o restante dos ingredientes. E você, o que achou desta receita para emagrecer e se refrescar? Deixe para mim nos comentários, eu vou adorar saber. E se você gostou deste vídeo, curta, comente e compartilhe com seus amigos e amigas nas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se. Casa saudável fazendo a diferença na alimentação e qualidade de vida. Fiquem com Deus, uma ótima semana e até o próximo vídeo.